A sétima edição do Samba no Trem em Nova Friburgo teve um motivo a mais para comemorar esse ano. Além do Dia Nacional do Ritmo, que deu origem a esse evento, esse ano o samba completou 100 anos de idade. Há mais de 20 anos o Samba no Trem é realizado na cidade do Rio de Janeiro. A sétima, Nova Friburgo também aderiu esse evento para comemorar o Dia Nacional do Samba, o ritmo musical mais característico do país. É um movimento excelente que a gente consegue realizar já há sete anos aqui em Friburgo. E é maravilhoso participar, estou participando desde a primeira edição. Não posso ficar de fora, não tem jeito. Agora, carnaval chegando, fala para a gente quais são os seus caminhos. O carnaval começa para mim na sexta-feira de carnaval com o Império da Tijuca. No sábado eu estou aqui em Friburgo, no Rádio Loar, no domingo o Nisos da Saudade. Nessa edição, o Samba no Trem ainda contou com um motivo a mais para comemorar. Em novembro, completou-se o centenário do primeiro samba já registrado. É uma comemoração fantástica. O Brasil merece 100 anos de samba. Tudo começando com os negros, começando com o pessoal vindo da Bahia e formando Tchessiata. É uma comemoração muito importante hoje na cultura brasileira. E o Rastafari está nessa. É legal, muito bom, é importante. Os eventos realizados no final de semana relacionados ao samba deram um pontapé inicial para o carnaval 2017. E o blocão do Rastafari já está se preparando para entrar na avenida pelo 21º ano consecutivo. Pontapé inicial para o carnaval 2017. A gente quer inovar cada vez mais. Vai ser nosso 21º ano consecutivo na avenida. Então, é um ânimo novo, novas pessoas, novos amigos, novos parceiros para a gente continuar a nossa história. Para os sambistas, poder comemorar duas datas importantes para um ritmo conhecido mundialmente é muito especial. É uma data muito especial. 100 anos de samba para todos nós sambistas. É especial, é diferente. Nova Friburgo também possui alguns intérpretes no carnaval do Rio de Janeiro. E para eles, serem reconhecidos no maior carnaval do país é muito gratificante. A satisfação é a gente realmente levar o nome da cidade. Quando a gente leva o nome da cidade, e as pessoas reconhecem essa qualidade do pessoal daqui, o pessoal do Rio reconhece o pessoal daqui, isso é incrível, isso é incrível, é excelente. E eu espero continuar representando o carnaval da nossa cidade por vários e vários anos.